Poder estar aqui ao ar livre a fazer aquilo que eu gosto e com este clima acho que é fantástico. O mar, a maresia é fantástica. O chefe não está de parabéns, está ali com as inovações dele. Eu ainda não tinha comido sardinhas este ano, mas está muito boa mesmo. Muito, muito boa. Mas é uma delícia. Está bem organizado, está dentro das normas, acho que está bem. É muito boa. Este ano está muito boa a sardinha. Já é a terceira vez que estou com ela, por isso. Eu estou a vender muita sardinha. Eu estou a vender muita sardinha. Eu estou a vender muita sardinha. E eu estou a vender muita sardinha. Obrigado.